Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo delicioso diferente de tudo que você já comeu, com uma cobertura deliciosa de beijinho cremoso. Se você ficou com água na boca só de olhar essa delícia, eu já te convido para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. A base do nosso bolo vai ser macaxeira, aipim ou mandioca. Me contem nos comentários como é que se chama na sua cidade. E antes de iniciarmos a nossa receita, já vamos pré-aquecer o nosso forno em 180 graus. Agora bora deixar de conversa e partir o receita? Para o nosso bolo vamos precisar de aipim, 4 claras de ovos, açúcar, coco ralado, leite, 4 gemas, óleo, fermento em pó e sal. E lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. O aipim que eu estou utilizando aqui eu ralei no ralo fino do ralador. E vamos pegar um pano de prato para colocar o aipim e espremer para tirar todo o excesso de caldo. Esse processo aqui pessoal garante que o seu bolo fique mais fofinho. E olha gente, o quanto de caldo que saiu. E sempre que você quiser um bolo mais leve, basta você espremer o seu aipim. Agora eu vou adicionar o aipim aqui na tigela e vou esfarelar com a mão mesmo. É só para facilitar na hora de misturar o restante dos ingredientes. Depois de soltinho eu vou adicionar 4 gemas de ovos, meia xícara de leite e você também pode substituir o leite por leite de coco. Eu vou adicionar agora o açúcar e vou dar uma leve misturada nos ingredientes. Vou adicionar uma pitada de sal e o óleo e aí eu vou continuar mexendo. E por fim aqui eu vou colocar o coco ralado e esse aqui é totalmente opcional. Eu vou mexer aqui só até incorporar os ingredientes e vamos reservar essa nossa massa. E agora nós vamos bater as nossas claras em neve. E agora vamos misturar as nossas claras em neve a nossa massa. Eu vou misturando aqui aos poucos e mexendo. E vou adicionar o fermento em pó. E para finalizar eu vou adicionar o restante das claras. Já está pronta. E aqui com a forma já untada e enfarinhada eu vou adicionar toda a massa e lembrando que eu vou deixar a medida dessa forma na descrição do vídeo. E agora vamos levar o nosso bolo para assar no forno já pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Daí você faz o teste do palito e se sair limpinho o seu bolo já está pronto. Enquanto eu levo o nosso bolo para assar já aproveita para me seguir aí nas redes sociais. O próximo passo é fazer o nosso beijinho de coco. Aqui na panela eu vou adicionar o leite condensado, o coco ralado e vamos hidratar o coco com 4 colheres de sopa de leite. Agora eu vou ligar o nosso fogo em fogo médio e vamos mexer sem parar. E eu vou mostrar para vocês qual é o ponto ideal da nossa cobertura. Prontinho pessoal, chegamos no ponto aqui, que é esse quando está grosso, mas ainda escorrendo da colher. Eu vou deixar esfriar um pouco aqui para cobrirmos o nosso bolo. E para adiantar o processo eu já desenformei o bolo e deixei esfriando. Agora nós vamos adicionar a nossa cobertura que também já está fria e eu vou espalhar bem aqui por cima do nosso bolo. E agora eu vou finalizar com o coco ralado. Música Música Mas lembrando, pessoal, que a cobertura aqui no caso é totalmente opcional. Se você quiser, você pode fazer apenas o bolo mesmo e comer com aquele café bem quentinho. Eu te garanto que você vai adorar esse bolo e a textura dele é simplesmente maravilhosa e super combina com o seu café da manhã ou com o seu lanche da tarde. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa receita. E se você gostou, já sabe, aproveita para compartilhar ela com seus amigos. Isso é muito importante, pessoal, para o crescimento do canal. E eu vou pedir mais uma vez para você, se inscreve, criatura, nesse canal e ativa esse sininho para receber as notificações, porque a maioria das pessoas que assistem vídeo aqui nesse canal não são inscritas e por isso não conseguem ver os vídeos novos que eu posto aqui. Agora, é claro, vamos experimentar essa maravilha aqui para ver se está bom. E com o meu sogulosa, eu vou comer esse pedaço maior aqui, que eu já deixei estrategicamente. Meu pratinho estava escondido aqui atrás o tempo todo. Deixa eu colocar aqui. E agora eu vou experimentar. Gente, esse bolo eu já fiz várias vezes. Eu super recomendo para vocês fazerem aí. Está servido? Bem, pessoal, o sabor desse bolo é simplesmente incrível. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final. Um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio. Ah, espera aí. Aproveita ver esses dois vídeos que estão aqui na tela, que são vídeos incríveis de receitas maravilhosas que eu fiz. Te espero lá. Ai, meu Deus, esse bolo é muito bom. Vou comer esse pedaço todinho. Todinho. Bem, o sabor desse bolo, gente, é simples... Simplesmente. De novo. Ai. Vou deixar duas receitas aqui deliciosas na tela e para... Ai. Eu errei. O final. Não acredito. интересно. Vai. Nossa. arются. E aí Vai. Ei.